Fala, molecada do youtuber! Quem está falando aqui é Thiago Mendonça, galera! E hoje, molecada, nós vamos fazer o quinto episódio de FIFA 17 de Modo Carreira! E hoje é o segundo jogo da liga francesa, galera! PSG aqui no nosso time contra o Mets! Eu acho que, tomara que esteja certo o nome que eu falei. Nós ganhamos a primeira rodada, galera! Hoje, fiquem de olho nele! Já vieram pastores! Pode também, está indo embora para o Bayern de Morir! Fiquem de olho nele, galera! O jogo vai começar! Bola em jogo! Autoriza o árbitro! A chega na brincadeira, ele tentou de acordar! Cabane tomou fora, chega na brincadeira do Lucas Moana! Dominou o Passorei! Chegou no fundamento de mania! Chega bem o Cabane! Olha a chance do gol! O time levou vantagem! E a bola saiu, o goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar! Ficou livrinha ali! Olha a chance do gol deles! Conseguiu! Olha, chegando para o gol! Sozinha! A bola para o gol! Na trave! Eles estão pressionando e o Paris está nervoso! E ele já estava pronto para comemorar com o Moana aí! Perdeu a bola! E ele se mandou para trás com a bola! A bola passou pelo Thiago Silva! Olha a chance do gol deles! Chegou o cruzamento feito! Travou! O goleiro está perto! Trav, que frango! Ele deu ali! Ele deu um soco para frente! Não, Trav! Foi um lance perigoso! Não é assim! Não é assim, Trav! E olha essa bola na trave, galera deles! O Paris está aí! O Paris está tentando chegar na perigosa! Pastore! Afasta! Olha ele já tentando aí pressionar! Pastore! Olha a chance aí! Eles vão ir no cruzamento! O time tem um lateral que é... Perigosa, ela tocou para o cavalo! Até onde ele vai com o cavalo? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A bola! Matuide, meu bote! Olá, Jaci Perigosa! Chega na perigosa do Paris! Lucas, gola! Perigosa, chegou! Tocou para o gol! Boa chegada da zaga! Tá demais o jogo, galera! Tá muito trucado no meio-campo! Tá ruim demais esse primeiro tempo! O Paris veio de vitória! No primeiro jogo da liga! Autoriza! O primeiro tempo acabou! O Arbiz autorizou o fim do primeiro tempo! Ele precisa aparecer mais! Final de primeiro tempo! Por enquanto, não conseguiu fugir da marcação forte! Zero para o Paris, eu já vou zero para o Messi! É, galera! Complicado! E eu vou... O Ben Arfa não tá jogando! Não tô indo com a cara do Ben Arfa, galera! Eu vou tentar... O Verratti! Vamos! O Paris tem que melhorar esse segundo tempo! O PSG vai substituir algum jogador! Vamos ver! O PSG vai substituir algum jogador! Autorizou o árbitro! Vai chegando o Bíblio! Olha a chegada de bola dele! O Thiago Silva não deu bola! O Thiago Silva não deu bola! O Thiago Silva não deu bola! O Thiago Silva não gosta rica! Olha a chegada deles! Mais uma vez o Paris não tá jogando nada nesse jogo! O cruzamento era cheio de veneno! A defesa foi muito bem! A jogada vai saindo! Eles vão tocando a bola! Matuidi! Verratti! Di Maria chegou! Virou! Cruzamento pro gol! O cruzamento era bom! O defensor foi lá e tirou a bola! O cruzamento pro gol! Que golaço! Gol! Agora o time tá na frente! Do Pursa! E aí? Que golaço! E a sorte ajudou, Caioca! Poderia ter pegado na trave e saído! De cabeça! O Paris não tava jogando nada! E o lateral do Paris! Abre o placar pro Paris, seu irmão! Um! Vai o Paris! Zero para o bate! E aí? Esportes, mostra pra você qual é o próximo! É falta! Volta! 28 de agosto! Próximo jogo do Paris! É fora de caderno contra o Mouracu! É difícil entrar firme assim e pegar só na mão! Vai que o Paris faz outro gol! Marquinhos! Marquinhos! Carvalho! Vai vir que ataque, perigoso! Lucas Moura, olha a chance pro Perigoso ali! Chegou o Paris, seu irmão! Conseguiu o toque! Berratti, por ganhar! Lucas Moura! Que tapa! O moreno deu! Final do jogo aqui o Paris conseguiu! Tá conseguindo a vitória! Mais uma vez! Tá indo! Tá conseguindo pelo menos as vitórias! Olha a chance do gol! É, pois cantei! Agora é a ladeira pro Paris! O Paris tá aí! Vitorizou o árbitro! Final do jogo! A expectativa hoje, Tiagão, era de uma partida mais fácil! O Paris, é, mais uma vez, galera! Foi na cagada esse jogo? Foi! Mas hoje o Paris sai vitorioso de novo! E conseguiu! Por um zanhar! O Paris não sei como tá conseguindo as vitórias! A torcida tá um pouco insatisfeita com o regimento! Mas o Paris, saindo com o vitorioso, não pode reclamar nada! A torcida, eu vou trazer o Sirro de volta! Chamar de volta 902 mil, Sirro! Volta aí pra nós! Sirro é do Paris de novo! Eu trouxe ele e eu rescindi o contrato! Porque eu acho o Sirro uma ótima goleza! Então, ele vai ficar na reserva! E o Areola aqui, também, galera! Proposta de contrato aceito, galera! O Gil! Ele agora é do Paris Saint-Germain! Agora nós temos quatro zagueiros! Gil! Gil! Ele é 79, tá bom, galera! E esse aqui, o Kimbeck, ele é uma revelação, galera! E nós temos que deixar ele também! Ele joga pra caramba! Mas eu vou deixar o Gil aqui na reserva! E ele sempre vai jogar também! Porque eu gosto também muito de revelação! Não é também só os jogadores mais experientes! Paulinho! Agora é do Paris Saint-Germain, galera! Eu consegui conversar! E agora o Paulinho é do Paris, galera! Boa sorte pra ele! Pois é, Gil! Bora pro jogo, galera! Boa sorte pro Paris! E talvez os dois reforços podem estrear! Ou o Gil ou o Paulinho! Não sei se talvez o Paulinho tem mais chances de estrear! Porque zague é difícil sair! Um jogador pra entrar o outro! Vai começar o jogo aqui, galera! Monaco contra Paris Saint-Germain! Hoje é clássico, galera! É! Hoje é o terceiro jogo do Paris Saint-Germain! Na Liga Francesa! E hoje é fora de casa! Hoje é contra o Monaco! É clássico! O Monaco andou sumido do mapa! Porque foi pra segunda divisão, Thiagão! Hoje, fora de casa, não vai ser aquele jogo do Barba que nasceu por 2 a 0, não! Hoje é clássico! Hoje é complicado, galera! Olha o Lozano! Vem o Monaco! Ganhar um ponto aqui é o que eu tô satisfeito! É complicado aqui! Tem que ter muita regularidade nessa Liga! Ganhar um ponto aqui já é o primeiro passo pra ser campeão! Daí o time do Paris Saint-Germain! O Monaco sai jogando! Nós vamos, nós sempre jogamos sempre mais dois volantes! O Thiago Matemato! Iiii! Trape! Você acha o Cavani um bom jogador? Vamos ver, nós estamos trazendo o Bezema! Tomara que deserto! Falcão! Saiu o Sofriu! Que golaço! E agora o Toretto! Gol! Gol! De encabadinha! Laço do Monaco e a torcida faz perto! Mais um gol de Finesh! Eles fazem a bola correr! Cursanha! Não conseguiu pegar o Bernardo! Não ganha a chance do gol! Defesa segura do goleiro! Gols aí, tem três! O Cavani não tá jogando nada! Pastore! Olha a chance do gol! Edmaria! Domina pro gol! Que golaço na trave! A bola volta pro Rihão! E tinha o goleiro que veio no caminho! Somar! Seguiu o goleiro do Monaco fez milagre! Esquendeu o marcado, o PSG vai cobrar! Que milagre! O Monaco, o Paris não conseguiu fazer um bom de empate! Olha aí, o Lucas Moura conseguiu! Tocou! Marquinhos! Cavani! Vai! Chuta, Pastore! Chuta pro Finesh! Segura a dividida! Não aconteça aquela chance de novo! Lucas Moura contra-ataque! O Paris também mantém! A chance de fazer o gol! O Lucas Moura! E o cruzamento não deu em nada! Tira a defesa! Olha o Paris aí! Já tocou! Chegou! Esse é o Lucas! Tocou direto pro Pastore! Esse é o Marquinhos! Esse é o Thiago Moura! Olha o Pastore aí! A união pro gol! A plaquinha subiu ali embaixo por três minutos de atrasse! Pra fora! E ele já tava pronto! O Paris tá pressionando o cão em parte! Clássico é assim, galera! É, ele é jogo complicado demais! A estatística mostra que o time também não tá conseguindo encontrar o cara ali na frente! Daí ficou... E acaba o primeiro tempo por enquanto! O Paris não consegue fazer o gol! E vai entrar o jogador que vai estrear hoje! Paulinho, galera! Vai jogar! Ele vai jogar no lugar do Thiago Mota! Eu não sei o que eu vou deixar sem tipo assim! O Paulinho é tipo um volante! Eu tenho que mudar muito o time! Mas eu quero ser campeão da liga! Tá complicado! Hoje o Paulinho vai estrear aqui com o Paris! Ah, Pinto! Ah, não tem conversa o segundo tempo! Aure é... Di Maria! O Paris tá tentando na chegada do Di Maria! Perderam a posse de bola! É, o Paris aqui! O jogo tá complicado! É na casa do Moura! Com a torcida do Moura só põe o time! Olha a chegada do Paulinho! Já volta pro Lucas! Lucas, o goleiro pegou e é escanteio! Hora de se arrumar ali dentro da época que vem escanteio por aí! O Paris chegou o Lucas Moura! Tocou, virou, voltou, passou! Marquinhos! Vem o Paris mais uma vez! Já chama de novo ele! Lucas Moura chegou, virou, voltou! Dessa vez não deu certo! O Paris sai de novo! Chegou de Maria! Já ajeitou, Paulinho! Olha o Cavani, tocou, virou, Lucas Moura! O Paris tá tentando pressionar! Paulinho! Que lançamento do Paulinho! Di Maria! Acabou a bola do Moura! Chegou bem, a defesa pra cortar o cruzamento! Não deu! Cruzamento do Di Maria pro mal! Vai chegar lá pra em volta, vem o Lucas Moura! Será que vai acontecer um empate bem no finalzinho? Tocou! Não deu! É, o jogo tá acabando! Faltam dois minutos! O Paris tá desesperado! Não deu tempo! Apitou o árbitro! Final de jogo! O Monaco faz a festa! O Monaco grita! Porque hoje, o Monaco faz a festa! Hoje, a festa é do Monaco! Um para o Monaco na casa dele! O Monaco que deram o Valério do Paris do Germano! Que golace do Valério Jaime! Que fez um golace! Porque ele marcou o gol que decidiu a batida! Por hoje, só, galera! É, galera! Galera, tá complicada aí! Agora, o Paris tá em quinto colocado, galera! E tá chegando a Champions League, galera! Na próxima semana já é... Oh! No próximo vídeo, galera! Nós vamos jogar a Champions League! Eu vou jogar dois jogos! Eu sempre faço vídeo com dois jogos! A Champions League quer o Roma, galera! Eu tô animadaço! O próximo vídeo, galera! Já tem de Champions League! Um jogo de liga e um de Champions! Tomara que nós saia vitorioso com os dois jogos! Hoje, nesse vídeo, nós ganhamos uma! E perdeu o clássico! E ainda saímos com o jogador expulsos! Será que o Gil vai estrear a próxima partida, galera? Ou o zagueiro que está saindo da base agora o KBF vai jogar? É! E a próxima partida também? E o Benzema? O Benzema vai vir pro Paris Saint-Germain? Vai ficar... Vai lutar pra vaga contra o Cavani? Será que o Paris vai comprar o Benzema? Não perca o próximo capítulo, galera! Se você gostou do vídeo hoje, deixa o seu like! É isso, galera! Fui! Fui! Fui!